Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal, e hoje trago pra vocês mais um game feito com base na Inginimo Gen. Desta vez é o DC vs Marvel Super Heroes, um jogo muito legal que eu encontrei na internet e resolvi trazer aqui para o canal, beleza? É claro que aí na descrição do vídeo vocês encontram os links pra download também. Olha só o Player Select, até que tem bastante personagem disponível, né? Vários ícones das franquias Marvel e também da DC Comics. Bom, vou fazer no mesmo padrão de sempre, escolher aqui um personagem, mas depois faço uma edição no vídeo, mostrando um pouquinho mais dos demais que estão disponíveis também, beleza? Então bora lá! Em relação a dificuldade do game galera, está bastante mediana, ela foi muito bem definida, que ela começa numa boa, com personagens relativamente fáceis e depois vai evoluindo, vai ficando mais difícil que é o ideal. Convenhamos que é bem legal você começar de boa, e aí sim depois ir ficando mais difícil o game. Quem já conhece o canal sabe muito bem que lá na home tem uma playlist específica só para jogos feitos com base na indínia Mugen. Tem Marvel vs Capcom, King of Fighters, Dragon Ball, Cavaleiros dos Zodíacos, enfim, tem muita coisa legal e em todos os vídeos eu coloco o link pra download. Bom galera, vou ficando por aqui, o vídeo é curtinho desta vez, é mais para apresentar o jogo e disponibilizá-los para download, inclusive com os links aí na descrição do vídeo. Quem sabe aí eu ganhe um like e ainda uma inscrição de vocês. Um grande abraço a todos, obrigado por tudo e até o próximo vídeo.